Alugar um imóvel para as festas de fim de ano aqui em São Paulo está mais caro que em 2022. Não sei se você passou por essa experiência, mas encareceu. Em algumas regiões turísticas, por exemplo, o valor triplicou desde o último Réveillon. E tem gente, Bruna Macedo, que aluga a casa para levar os amigos, né? Passar três dias com criança, gato, cachorro, todo mundo dentro da casa sendo feliz, mas o preço está salgado. Sabe quanto é o aumento esse ano, Elisa? 196% em relação ao mesmo período do ano passado, ou seja, está salgado. Esse ano aumentou bastante o valor do aluguel para casas e apartamentos, para passar Natal e Réveillon. É o que aponta uma pesquisa que foi feita pelo Cresci com 28 imobiliárias do litoral aqui de São Paulo. Para ser mais prática, falando em valores, para ser bem didática e para mostrar o que isso representa no nosso bolso. No ano passado, uma família que alugou uma casa com até três quartos para passar Natal e Réveillon pagou em média R$ 1.050 a diária. Esse ano, minha gente, o valor vai ser de R$ 3.110 a diária, ou seja, aumentou bastante, um aumento de 196%. Mas para não dizer que eu só falei de aumento, de preço alto, eu trago aqui a informação boa dessa mesma pesquisa que foi feita pelo Cresci. Só vai pagar mais barato aquelas famílias que alugarem imóveis maiores, com quatro quartos, por exemplo. As casas no ano passado de quatro quartos que estavam sendo alugadas ali por R$ 2.500, esse ano serão alugadas em média por R$ 1.650 a diária. A mesma coisa vale para os apartamentos de quatro quartos. No ano passado, o aluguel, o valor da diária era de R$ 1.000, esse ano R$ 800 em média. Qual que é a mensagem que essa pesquisa passa para a gente? Vale a pena, compensa mais você juntar uma galera, um monte de gente, muitos familiares ou muitos amigos para alugar um imóvel maior. Assim, o aluguel a diária fica mais barata. Quanto menor o imóvel, mais caro o aluguel. Elisa, você já sabe onde é que você vai passar Natal e Réveillon? Já sei, no puxadinho que eu fiz uma barraca, que aí você não paga aluguel nenhum, Bruna Macedo. Pega a barraca, acampa na Avenida Paulista. Brincadeira, gente. Bruna, um abraço para você. Te encontro então no fim do ano, que vai estar perdida por aí, né? Que eu já estou sabendo disso. Bruna, um abraço para você.